Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal neste vídeo vamos fazer um game play de um jogo do Ben 10 Alien Force joguinho bastante antigo lançado para o MDS beleza então se você gosta aí do Ben 10 e de jogos antigos do Ben 10 fiquem aí no vídeo que vai ser emocionante vamos entrar aqui em opções volume da música volume dos efeitos que não tem nada que a gente possa mexer aqui beleza mini jogo créditos vamos lá vamos jogar tá vamos clicar aqui em apagar aqui a gente apaga isso daqui a gente coloca aqui nova partida beleza vamos lá então e isso é só o começo depois de aumentar a força com a unidade quinecelerana quinecelerana o que seria isso hein eu aumentei o poder para mais de cinquenta por cento vamos lá e ainda assim não pode nos levar ao parque de diversões antes de morrermos de tédio Ben espere Kevin o que é isso o seu distintivo de encanador não mas você não está tão equivocada vamos lá é um sistema de rastreio mas não rastreia os distintivos de encanadores apenas tecnologia alienígena não catalogada coisas que podem ser valiosas bom já sabem valiosas para a investigação e para outras coisas sim bom seja o que for é muito poderoso e perto irei ver parece que seja o que for não está longe dos locais podemos chegar em um segundo brilhante Cavaleiros Eternos aposto que estão procurando a mesma coisa que a gente temos que chegar lá embaixo rápido será fácil um segundo e vamos lá oi quem é você e saia daqui é muito perigoso não tenho tempo para explicações mas parece que somos do mesmo bando é certo se quer ajudar veja se há mais guerreiros na shipyard vamos lá pessoal eu confesso para vocês que eu estou jogando esse jogo pela primeira vez tá para não falar que eu tô jogando pela primeira vez entrei aqui no jogo para testar para ver se estava tudo certo né antes de gravar tanto que tinha até um save ali né que tava gravado mas a gente não passou aqui nem 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 da primeira fase tá toque o centro do Omnitrix nem eu descobri essa coisinha aqui ó que a gente pode se transformar em alienígenas né olha só então vamos lá agora agora eu não sei se eu uso aqui ah dá para a gente usar esse vamos ver o que é mais poderoso né o y realiza um ataque vamos lá um jogo 2d aí né um jogo 2d aí e um jogo 2d aí um jogo 2d aí aberta B para saltar beleza ah ele tem pulo duplo também né Deixa eu ver se tem alguma outra coisa Que a gente possa Usar até um poder aqui Seria isso Opa velho Um barril Olha o tamanho da lua A pontuação de herói aumentará a sua pontuação Beleza Eita Esse poder aqui é bom que é uma soja Oxi Oxi, oxi, oxi Vamos ver se dá pra subir aqui Não dá pra subir nas caixas Ali tem uma vida Acho que aquela vida É, enchi ela agora Eu não sei se esse poder que é limitado Ou é Um poder que você pode usar Ah, tá Ele é limitado Pelo que eu vi aqui Agora já Ah não Ia falar que Não tinha acabado Mas É bom que a gente não precisa de um combate corpo a corpo Facilita aqui Facilita aqui Porque esses inimigos aqui Não é tão fácil De passar eles Só que pelo que eu tô vendo Acho que tem alguma coisa Acho que não é toda hora que você consegue jogar Não Eu acho né Ó Ou é Sei lá Às vezes tem hora que ele não sai Eu queria saber Como que eu faço pra subir lá em cima Deve ter alguma coisa lá Mas acho que agora Eu não consigo subir mais É, eu deveria ter ido por cima É, eu deveria ter Acho que agora não tem como subir mais Pra Não Agora não tem como subir mais Beleza Então vamos Vamos lá Cidadezinha patata Deserta Na boca da noite Ou no meio da noite Sei lá Nova imagem desbloqueada Veja os novos Desbloqueados na base de dados Beleza Ponto 575 Melhora 363 Continuar Beleza Vamos lá Acho que é aqui mesmo Eu acho que é né Vamos ver Bom, tá parecendo o mesmo lugar Pô, vamos pegar ele aqui né Vamos pegar aqui Ah, ele é um espécie de dinossauro Acho que vou pegar o outro hein Mas só que agora eu tenho que Vamos lá Gostei mais desse aqui Por causa do poder Por causa do poder que não precisa do combate corpo a corpo ali Aí ó De longe você pode Dá-lhe ataque Como será que eu faço pra subir lá em cima Será que dá pra subir lá em cima Dá porque tem umas Umas coisas ali né Beleza Foi pro Beleléu Ah, tem bastante coisa Não Tô vendo que aqui não é o mesmo não Bom, se esse aqui é infinito Vamos usar ele só então né Já que ele é mais forte Opa Eles são rápidos hein Aí Já era Vamos aí na atividade Vamos aí Vamos ver Tem algo ali embaixo Acho que vou Por cima primeiro Beleza Deus Veio esse pontinho ali de luz Porque Matou né Vamos lá Tamo indo Tamo indo Mais Mais Tem mais Tem mais Tem mais Será que segurar o botão Será que ele Ah não Tem que ficar apertando Agora não vai Não vai Tem mais bom que você acertou primeiro ele já imobilizam eles né é só que tiver outro por trás daí não tem como se tiver outro por trás daí meu filho passamos mais uma passamos ponto 180 melhoras que que se melhora que será comprar mil sessenta e dois peixe eu ver que combo a carregar e ficar incomprado para ver o impulso de saúde máxima essa melhora aumenta sua saúde máxima ah tá só que agora eu gastei tudo né então a gente melhora sair e adquirir melhor assim ele acha que a gente tá na terceira fase aqui agora né acho que é isso vamos lá vamos lá deixa eu ver se quebra isso daqui a gente pode pegar outro outro carinha aqui né esse aqui gostei de jogar com ele eu achei que a música poderia ter mudado aqui né e fica muito repetitivo assim né é a mesma música o cenário deu uma mudadinha legal bacana mas a música não mudou um rapaz cair e ficou um pouco mais difícil cenário agora você cai beleza e agora ainda tem que só pular ai 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 Vamos lá. Oh, um inimigo aqui. Mais difícil agora, hein? Ah, derrubamos ele. Derrubamos. Três no pé do ouvido dele e ele já cai. Uh, rapaz. Já foi. Opa! Caiu. Uh, agora é dois, hein? Tchau. 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 Esse nem deu tempo de pegar a arma dele. Esse poder aqui é bom, hein, cara? Opa! Vem mais. Caiu. Encheu a vida. Tranquilo. Deve ter alguma coisa aqui embaixo, hein? Vamos ver se é que eu caio? Vamos ver. Uh, rapaz. Quase que eu caí. Bora, viu? Beleza. Ui. Ai, agora que o bicho pegou, hein? Opa! Aquele é coisa boa. E agora aqui, cara? Hum. Será que começou desde o começo? Eu acho que... É, não. Acho que não. Começou de um checkpoint. Vamos lá, nova imagem desbloqueada, nova biografia desbloqueada. Veja os novos desbloqueados na base de dados. E é isso aí. Vamos continuar então. Deixa eu ver as melhoras aqui. Dá pra comprar aqui. Impulso ofensivo. Hum, 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 hum. É, vamos guardar um pouco, né? Vamos guardar um pouco aqui pra gente ir. O que um texadon faz aqui? O que um texadon faz aqui? Achei que tínhamos acabados com ele. Ele. Acho que não vai me deixar fazer muitas perguntas. Uh, rapaz. Ah, é um chefe isso aqui, né? E agora? Eita! Eita! Ué, a vida dele aumentou de novo, velho. Oxi! Acho que tem que fazer alguma coisa nele. O que você querします, velho? Então vai,처럼 vai, para que eu estarei! Pai, vamos ouvi ficar novamente. Vamos,оду, quando a você ... Desxus T Pai, deixa o seu,دro. Amém? Hein? Futuro, estou aproligado. Ah entendi como tem que fazer o bagulho aqui é só que agora é tarde demais hein bom acho que eu mais ou menos eu peguei a mãe aqui E aí Tchau, tchau. A energia dele é difícil de acabar, hein? Tem que acabar com a energia vermelha. E ele não para quieto ainda? Oxi. Bom, metade foi, mas a minha energia está... Bom, pessoal. Então é isso aí, tá? Ficando por aqui, então, para o vídeo não ficar muito extenso... Tá, tá, tá bom, eu confesso, então. Vou ficando por aqui porque o chefe está difícil. Vamos lá, temos que ser sinceros, tá? Mas é isso, então, pessoal. Se você gostou do Bem 10 aí, deixe seu gostei e se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.